Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A nova reforma trabalhista entra em vigor neste sábado em todo o país. Furto de energia encarece a conta em até 9%. Projeto de lei atualiza funções do farmacêutico. 27 milhões de brasileiros sofrem com dores na coluna. Metade dos brasileiros não vai ao dentista anualmente. Ciclistas e pedestres agora podem ser multados. No bate-papo musical de hoje vamos conhecer o trabalho da cantora e compositora Bruna Magalhães. Hoje é sexta-feira, 10 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de reforma. A reforma trabalhista sancionada em julho deste ano entra em vigor a partir de amanhã em todo o país. A mudança afetará diretamente o dia a dia dos trabalhadores. O mercado de trabalho sofrerá mudanças nos próximos dias. A partir do dia 11 de novembro entrará em vigor a reforma trabalhista em todo o país. As principais modificações são na legislação de amparo aos trabalhadores. Então é uma lei que tem a aplicabilidade imediata quanto ao seu aspecto processual. Essa reforma da 13.467 de 2017, ela tem, sob o aspecto processual, algumas coisas boas e outras não tão boas. Sob o aspecto do direito material, ou seja, do direito do trabalho, tem aspectos muito ruins. Ruins no sentido de proteção à saúde do trabalhador, ruim no sentido da garantia de direitos do trabalhador. Uma das possibilidades com as novas leis é o acordo entre a empresa e os funcionários. Se apresenta como positivo o fato de que a reforma tenta resgatar um princípio de boa fé, de conteúdo ético entre empregador e empregado. Ou seja, aquilo que de fato eles contrataram, de fato eles têm que cumprir. Do contrário, será caracterizada a fraude contratual pelo empregador ou pelo empregado. Então esse é um aspecto importante. Resgata, busca resgatar esse princípio da boa fé. Outra alteração será para os serviços terceirizados. Então vamos pegar um exemplo aqui muito simples. Você é empregada de empresa A que vai prestar serviço para a empresa B. Se a sua prestação de serviço como trabalhadora terceirizada é no âmbito da empresa B, que é a tomadora de serviços, e essa empresa fornece para os seus trabalhadores atendimento ambulatorial e refeitório, e você presta serviço lá no ambiente daquela empresa, ela é obrigada, a tomadora de serviço é obrigada a lhe dar, a lhe fornecer, a lhe garantir o atendimento ambulatorial e a refeição. Mas se você não presta esse serviço no ambiente daquela empresa, e presta no ambiente da empresa para os seus serviços da sua empregadora, a tomadora de serviço não é obrigada a lhe fornecer o atendimento ambulatorial e alimentação. Qual é o prejuízo disso? É que você vai realizar o mesmo trabalho que aquele outro trabalhador está realizando, e você não vai ter um tratamento igual. Então isso também não é bom. A perspectiva de transformação nas leis pode causar benefícios ou malefícios. O trabalhador, a empresa pode homologar a rescisão contratual no seu próprio departamento de pessoal, independente do sindicato. Na regra atual, o trabalhador com mais de um ano de empresa pode ser feita a rescisão dele na própria empresa. Mas mais de um ano tem que ser feita essa rescisão ou na superintendência regional do trabalho ou no sindicato. Porque o sindicato e a superintendência têm o poder da fiscalização. Quando você retira este poder de fiscalização, se as verbas estão corretas ou não naquela rescisão, e homologa tudo no departamento de pessoal, nem sempre o trabalhador vai ter a autonomia, o discernimento e a coragem para dizer isso se está errado, para fazer ressalvas. Então, nesse aspecto, a reforma não foi boa. Entre os dias 6 e 9 de novembro, a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Secretaria de Meio Ambiente do município, fiscalizou postos flutuantes de combustíveis em Abaitetuba, no nordeste paraense. Segundo os órgãos, a ação teve como objetivo a conscientização em prol da segurança da navegação e minimizar os acidentes com embarcações que comercializam o produto, já que os postos flutuantes são classificados como embarcações. Foram inspecionados 15 estabelecimentos durante a fiscalização, quatro deles foram lacrados, oito notificados e um já estava fechado por não possuir licença para funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente. Informou também os órgãos fiscalizadores. Entre as principais irregularidades estão a ausência do termo de inscrição da embarcação, certificado de segurança da navegação vencido, a ausência do parecer da Autoridade Marítima sobre a localização para funcionamento, considerando o ordenamento costeiro e o risco para a segurança da navegação, além da falta de documentação perante os demais órgãos de fiscalização. O assassinato de idosos pode passar a existir como um artigo específico no Código Penal brasileiro, passando a ser considerado um crime hediondo. A proposta atribui o caráter de homicídio qualificado aos assassinatos de pessoas com mais de 60 anos. Atualmente, o assassinato dos idosos, sem agravantes, é considerado um homicídio simples, com pena de 6 a 20 anos de prisão. Se sancionada a lei que especifica o idoso cídio, a pena aumentaria para 12 a 30 anos de reclusão, além de ter tratamento mais duro, sem direito a induto ou anistia. A proposta ainda prevê que a pena seja aumentada de um terço até a metade, caso o crime seja cometido por algum parente direto da vítima, como filho, irmão ou cônjuge, ou por alguém que conviva ou tenha convivido com o idoso. Dados da Secretaria de Direitos Humanos do governo federal apontam que no país, a cada duas horas, um idoso é vítima de algum tipo de violência. Se não houver recurso, a proposta deverá seguir para aprovação na Câmara dos Deputados, sem passar pela plenária do Senado. E agora nós vamos falar de furto de energia elétrica. Entre 2016 e este ano, os famosos gatos encarecem até 9% a conta de energia. é o que diz o levantamento feito pela concessionária. De acordo com a concessionária de energia, de 2016 até agora, foram mapeadas mais de 300 mil instalações com situação de desvio de energia no Pará, a grande maioria na periferia da capital paraense e nos municípios de Santarém, no Baixo Amazonas e Marabá, no sudoeste paraense. No ano passado, foram realizadas pela Celpa mais de 200 mil regularizações de instalações elétricas, tanto em moradias como de estabelecimentos comerciais. Belém representou 45% de todo o Estado. De acordo com a Celpa, o encarecimento da tarifa se dá pelo fato das ligações clandestinas provocarem gastos desnecessários de energia. E ressalta que se esse tipo de prática for erradicada, o consumidor pode economizar até 9% do valor das faturas. Os gatos, como são popularmente conhecidos, são crimes caracterizados como furto simples e têm pena de 1 a 4 anos de prisão. A inflação oficial medida pelo índice de preços ao consumidor ganhou força de setembro para outubro, passando de 0,16% para 0,42%. No entanto, o índice acumulado no ano, que ficou de 2,21%, é o menor para outubro desde 1998. Em 12 meses até outubro, a inflação está em 2,70%. Em outubro, ficaram as caras, as despesas com habitação, 1,33%. O vestuário, 0,71%. A saúde e cuidados pessoais, 0,52%. Transportes, 0,49%. Comunicação, 0,4%. E educação, 0,06%. Os preços relativos a alimentos e bebidas tiveram deflação, aliás, menos 0,05% e artigos de residência, menos 0,39%. Esses produtos tiveram redução de preços de acordo com o IBGE. Um projeto de lei que define legislação estadual para farmacêuticos foi aprovado na Assembleia Legislativa do Pará. Agora, os farmacêuticos poderão realizar a prescrição farmacêutica, vacinas e manejo de problemas de saúde autolimitados. A partir de agora, os profissionais farmacêuticos de todo o Pará poderão realizar legalmente vários atendimentos à população, tanto nas farmácias quanto nas drogarias. O projeto de lei autoriza que o profissional registrado junto ao Conselho Federal de Farmácia receita medicamentos, aplique vacinas, além de serviços básicos como acompanhamento, farmacoterapêutico. O projeto foi aprovado em primeiro e segundo turno na Assembleia Legislativa do Pará, mas ainda precisa ser sancionada pelo governador do Estado. Caso aprovada, ela deve iniciar ainda este ano. Agora vamos falar de saúde. Cerca de 27 milhões de brasileiros sofrem com dores na coluna. Outra parcela da população enfrenta dores crônicas. Em alguns casos, elas estão relacionadas a acidentes ou lesões. Dor na coluna, no quadril, nos joelhos. Uma das coisas que mais atrapalham o dia a dia dos brasileiros é a dor. As causas das lesões corporais podem ser crônicas, não identificadas ou acidentais. Então, a primeira área que eu vou mostrar é a lesão no ombro. Então, geralmente, quem pode ter essa lesão no ombro? E qual é a principal lesão? Então, a principal lesão que a gente vê no ombro é a tendinite, principalmente a tendinite supraespinhosa, e também a bursite, que vem associada à tendinite. Então, é uma lesão que ocorre normalmente aqui, mais ou menos nesse nível, nessa parte superior do ombro. Quem é mais acometido? Geralmente, atletas que usam muito os braços, por exemplo, atletas de natação. E no dia a dia, os trabalhadores braçais, pessoas que carregam muito peso, que têm que manter muito tempo os membros elevados, eles podem ter lesões repetitivas nessa área e levar a uma tendinite e bursite. A atleta Cássia Rodrigues passou a ter fortes dores após a execução de exercícios físicos. Passou a fisioterapia, já fui liberada para correr, fazer atividade física, e tive que ter um pouquinho mais de cuidado. Precisei colocar gelo todos os dias. Remédio, eu prefiro não tomar, porque remédio é mais quando está inflamado. Então, eu precisei, se eu treinar hoje, eu treino e tenho que dar aula de dança à noite. Aí, quando eu chego do treino, eu preciso colocar gelo, para aliviar as dores, até uma forma de prevenir também. Então, no caso, eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado, eu já não exagero em outras atividades físicas. Essa dor lombar, geralmente, ocorre pelo impacto contínuo da articulação. Por exemplo, o atleta que corre, faz corrida, ele normalmente tem muito impacto na articulação, tanto o joelho, tornozelo, coluna, então isso sobrecarrega e começa a dar dor. A gente sempre orienta as pessoas que fazem esse tipo de atividade para evitar as lesões. Primeiro, como eu falei anteriormente, fortalecer a musculatura. Então, sempre que faz corrida, manter a musculatura sempre fortalecida, sempre ter um tônus muscular bom. Eu sempre oriento a pessoa a fazer uma boa musculação também associada. Para aliviar os sintomas, ela teve que contar com a ajuda de especialistas. Eu participo de duas vezes na semana, só que a parte da fisioterapia eu já finalizei. No caso agora, a parte de fortalecimento, de toda a área abdominal, a área da coluna, precisa fortalecer a área posterior, principalmente. Agora que não aconteça de novo, há lesões, prevenir outras. E se eu estiver com a competir, eu treinei, aí eu pergunto, você está com dor? Se eu estiver com dor em alguma parte, a gente tem a parte de eletroestimulação, de recuperação, tive que fazer na clínica, que é uma parte de choque, e essa parte ajuda a recuperar, a parte das dores, alongamento. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado ajuda a aliviar e a curar os sintomas. Com certeza, o paciente, a partir do momento que ele sentiu, teve algum sintoma, ou uma dor, ou uma limitação funcional, ou até um estalo, às vezes a pessoa sente um estalo, um travamento. É importante já procurar um profissional, um ortopedista, justamente para que ela evite que esse problema piore. Se ela não chegar lá no ortopedista, ela diz, olha, se você viesse antes, já teria resolvido o problema. Você chegou agora, às vezes tem uma indicação de cirurgia. Fatores como sobrepeso, a falta de exercícios físicos, ou desgaste intenso, também provocam lesões nas partes do corpo, muitas delas no joelho. Se a pessoa tem uma artrose no joelho, está com muita dor, não está melhorando, ele tem que melhorar primeiro a qualidade de vida dele, fazer uma mudança dos hábitos de vida. O que é essa mudança? Diminuir o peso. Muitas pessoas que têm obesidade, eles podem ter essa artrose, não melhoram por conta disso. Tentar praticar mais atividade física, principalmente relacionado ao fortalecimento muscular, ao alongamento, exercícios de equilíbrio muscular. Então, isso é muito importante. E, além disso, na mudança dos hábitos de vida, a pessoa ter uma alimentação controlada, que isso vai influenciar tanto na parte da musculatura dele, quanto na melhora do peso, melhora da qualidade em geral. Então, você já melhorando esse ponto, você já tem uma boa resposta. As realizações de funções repetitivas também provocam inúmeras queixas. Outra lesão também que eu não citei são as lesões de menisco, que é uma lesão bem comum também, que geralmente dá por traumas, por torções no joelho, pessoas que podem torcer numa prática esportiva ou no dia a dia. E as lesões de cartilagem, que nós chamamos de lesões chondrais, que também dão por movimentos repetitivos, uso continuado da articulação e também por traumatismos. Os profissionais ligados ao esporte são os principais atingidos por lesões. É importante também que você, que faz atividade física, não só fazer a corrida, vamos dizer assim, ah, eu faço corrida de rua. Você também tem que associar a corrida com uma boa atividade de fortalecimento muscular, uma alimentação muito boa também, alongar bastante a musculatura. Então, tudo isso vai evitar as lesões articulares. Você tem esse cuidado, né? Não só, ah, eu vou correr, vou emagrecer, perder peso. Não, você tem que ter toda essa assessoria, procurar uma pessoa que entenda, que possa dar uma boa assessoria nesse ponto também. Aqui em Belém, o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará realizou o mutirão de saúde voltado à população ribeirinha e da capital paraense. A ação continua amanhã e tem a expectativa de atender mais de 2 mil pessoas. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a primeira fase no mutirão ocorreu hoje, quando cerca de 200 ribeirinhos que vivem nas ilhas localizadas às margens do Rio Guamá, puderam receber atendimento e exames laboratoriais. A programação continua neste sábado, de 10 às 20 horas, no Shopping Caçanheira, na BR-316. Além dos exames e das orientações médicas, o foco lá será a prevenção e o tratamento das diabetes. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. O Brasil é um dos países sem conflito armado que mais mata crianças e adolescentes. A informação é referente aos homicídios de pessoas do sexo masculino entre 10 e 19 anos. O Brasil registrou, há dois anos, 59 mortes de pessoas neste perfil, para cada 100 mil habitantes. Os dados são do relatório Um Rosto Familiar, a violência nas vidas de crianças e adolescentes, que foi divulgado pela Unicef. Em países como o Brasil, Venezuela, Colômbia, El Salvador e Honduras, os números de crianças e adolescentes assassinados são semelhantes a de países que vivem conflitos armados, como o Afeganistão e o Sudão do Sul. O estudo da Unicef apresentou ainda dados sobre a raça das vítimas de homicídio no Brasil. Os números mostram que 75% dos mortos eram negros ou multirraciais, 18% brancos e 7% das vítimas não tinham cor declarada. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Metade dos Brasileiros não vai ao dentista anualmente. Ciclistas e pedestres agora podem ser multados. E no bate-papo musical de hoje vamos conhecer o trabalho da cantora e compositora Bruna Magalhães. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos voltar a falar sobre saúde. Como anda o seu sorriso? Segundo pesquisa nacional de saúde mais da metade dos brasileiros não vai ao dentista anualmente como recomendado. A região norte apresenta os maiores índices de pessoas que não procuram atendimento odontológico. Prevenção, cuidado e orientação são as preocupações dos dentistas em relação à saúde bucal dos brasileiros. A baixa procura por atendimentos odontológicos são muitas. Entre elas o dinheiro, a informação ou os traumas. Infelizmente ainda é uma existe essa relação cultural. Então a gente vê, ouve falar dos nossos pais, avós que ah, eu não vou no dentista porque o dentista dói. Então essa cultura com relação à odontologia ela existiu mas agora já está mudando. Então com a odontologia preventiva com a humanização do atendimento com as informações dos profissionais voltados para a questão humanitária mesmo foi um pouco desmistificado do medo ao dentista. Então a gente consegue muito essa fala quando a gente entrevista os pacientes idosos e os pacientes mais jovens. Então os pacientes mais jovens tendem a ter muito menos medo de ir ao dentista do que os pacientes idosos pelo sofrimento. A própria evolução tecnológica científica da ciência já trouxe um resultado positivo com relação ao medo. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde mais da metade dos brasileiros não vai ao dentista anualmente. Na região norte a situação é ainda mais preocupante ultrapassando 60% da população. A carência de higiene adequada e o de consultas regulares pode causar doenças a perda dos dentes e até problemas na gengiva. As grandes doenças da boca elas são a cárie e a doença periodontal. tanto a cárie como a doença periodontal ela leva a perdas dentárias. As perdas dentárias elas progridem e levam a outras doenças sistêmicas como por exemplo dores na TM e além do que faz com que as pessoas se sintam um pouco afastadas da sociedade. A vigilância que fez com que Elisa da Silva procurasse um dentista para cuidar da filha. Assim, a dentista da criança é super importante principalmente em escola os amiguinhos eu tenho dentinho super limpinho eu fico querendo é tipo um incentivo né quando se vai para a escola então é muito importante trazer desde bebê ela era para me ter trago muito antes só que onde eu morava não tinha toda essa esse cuidado com dente de bebê não tinha esse procedimento aí eu tive que vir para Belém para poder cuidar. Para ter um sorriso bonito e saudável é necessário seguir algumas orientações A orientação é a base de tudo quando o paciente vem para cá desde bebezinho e é orientado a gente orienta a mãe com relação aos alimentos produtores de sacarose né os alimentos que vão influenciar na formação da placa ácida e isso vai desenvolver doenças como cárie doença periodontal é orientado com relação a dieta e a higienização então quanto menos placa tiver no dente o tempo dessa placa ser desorganizada vai interferir na saúde bucal como um todo No Acre uma lei sancionada nesta semana cria o plano estadual de valorização da vida o objetivo é tratar transtornos que podem incluir depressão bipolaridade esquizofrenia alcoolismo e abuso de drogas Mayra Leal tem mais informações Marcos com o plano estadual a Secretaria de Saúde irá capacitar os profissionais para que eles possam identificar situações de transtorno psicológico nos pacientes além disso a população também será esclarecida pois será feita uma campanha de alerta em relação a esses sintomas o plano estadual de valorização da vida foi sancionado na última terça-feira Mayra Leal para o Nazaré Notícias E agora vamos falar sobre economia Após o novo reajuste de 4,5% no preço do botijão de gás iniciado pela Petrobras no dia 5 de novembro o custo do botijão pode chegar a R$ 78 aqui no estado do Pará de acordo com o sindicato das empresas revendedoras de gás do Amapá e Pará A elevação preocupa os revendedores do produto pois segundo eles há quase dois anos as vendas estão estagnadas este é o sexto aumento no preço do gás em um intervalo de três meses o botijão de 13 quilos que até o início de setembro era vendido a R$ 60 ficou entre R$ 72 e R$ 75 em outubro com um novo aumento autorizado o produto pode chegar a R$ 77 ou R$ 78 no Amapá as distribuidoras ainda não aplicaram o novo valor desde novembro do ano passado o Arquidiocese de Belém realiza junto com as paróquias e regiões episcopais reuniões com a finalidade de buscar novos caminhos para a evangelização e até o próximo dia 15 todas as atenções estão voltadas para a nona Assembleia Arquidiocesana de Pastoral realizada em vários pontos da região metropolitana de Belém Há cerca de um ano o Arquidiocese de Belém lançou a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral Os trabalhos foram feitos junto com as paróquias regiões episcopais os movimentos e as comunidades A finalidade era apresentar os aspectos positivos os problemas e os desafios a serem superados A nona Assembleia Arquidiocesana de Pastoral está sendo realizada na região metropolitana de Belém desde o dia nove e segue até o dia 15 deste mês A convocação da nona Assembleia Arquidiocesana de Pastoral foi feita há mais de um ano atrás É um processo muito bonito que de vez em quando a gente para para tomar pé como está a nossa caminhada como estamos evangelizando como estamos servindo ao povo de Deus E começamos um processo Assembleias nas paróquias nas regiões pastorais nos vários setores de atividade pastoral da nossa Arquidiocese até chegar agora nesta última semana nós estamos em Assembleia O primeiro momento foi dedicado a um diálogo entre os bispos e o Conselho Episcopal Arquidiocesano Os encontros buscam novos caminhos para a evangelização A primeira sessão de trabalho com os vigários episcopais os vigários gerais e os três bispos Todo o material da Assembleia nós já analisamos já refletimos já fizemos propostas depois vamos fazer a mesma coisa com outros grupos nós temos ainda nesta semana uma reunião mais organizativa com a coordenação da Assembleia a coordenação de pastoral da Arquidiocese Teremos encontro com os diáconos permanentes encontro com a vida religiosa com as comunidades novas encontro com o Conselho Presbiteral encontro com todo o presbitério todos os padres até chegar no dia 15 quando em torno de 150 pessoas estarão ali reunidas no Centro de Cultura como representantes de todas as forças vivas da nossa igreja Evangelizar graça vocação e identidade da igreja é o tema que está guiando as discussões que vão projetar os novos horizontes da obra missionária da Arquidiocese de Belém com a participação de vários setores da igreja o evento também contará com a representação do povo dia 15 no último encontro em torno de 150 pessoas estarão ali reunidas no Centro de Cultura como representantes de todas as forças vivas da nossa igreja e ali nós queremos olhar para o futuro porque no dia 15 será convocado oficialmente o primeiro sínodo pastoral da nossa Arquidiocese de Belém a se realizar em 2019 na comemoração dos 300 anos da criação da Diocese de Belém porque nós fomos criados como Diocese em 1719 e depois em 1906 fomos elevados à categoria de Arquidiocese então nós queremos comemorar tomando pé para verificar como a nossa igreja quer evangelizar como ela quer trabalhar e isso nós faremos no sínodo Arquidiocesano então essa assembleia que agora se faz ela tem uma perspectiva desses dois anos de trabalho quais são os projetos onde nós queremos acentuar a presença da igreja a fim de que nós cheguemos ao sínodo já muito conscientes do que nós queremos construir como igreja de Belém e agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia em Belém o final de semana será de céu nublado com calor e pancadas de chuva no sábado pela manhã o sol deve predominar em toda a capital paraense já no domingo dia da segunda prova do Enem estão previstas as chuvas a qualquer hora do dia a temperatura deve variar entre 23 e 34 graus em Ananindeua na região metropolitana de Belém a previsão é de tempo estável para todo final de semana no sábado o sol aparece entre muitas nuvens e no domingo o calor deve prevalecer durante todo o dia a mínima inicia em 23 e a máxima pode chegar a 34 graus já em Castanhal no nordeste paraense a previsão é de sol com poucas nuvens o que deve prevalecer neste final de semana é o calor quem for fazer a prova do Enem é bom se preparar para o intenso calor os termômetros apontam mínima de 23 e máxima de 33 graus andar de bicicleta ou caminhar fora das áreas permitidas pode gerar multas para ciclistas e pedestres conforme uma nova resolução do Departamento Nacional de Trânsito a medida começa a vigorar daqui a seis meses depois da adequação dos órgãos competentes você já pensou estar andando de bicicleta em local indevido e ser multado ou atravessar a rua fora da faixa de pedestre e receber uma notificação é o que prevê a nova resolução do Departamento Nacional de Trânsito do Estado após aproximadamente 20 anos algo que já estava previsto no Código de Trânsito brasileiro o Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu o procedimento para a punição de multas para pedestres e ciclistas nós sabemos que o trânsito ele é digamos todas as pessoas fazem parte do trânsito não só os veículos mas pedestres e ciclistas também então foi regulamentado e agora as prefeituras municipais órgãos de trânsito terão seis meses para começar a aplicar esse tipo de punição a advertência para as pessoas a aplicação das multas ainda está sendo estudada pelos órgãos competentes estabelece lá nessa norma que eu devo abordar um pedestre vou abordar o ciclista se ele estiver cometendo uma infração de trânsito eu tenho que pedir dele um documento e se ele não tiver um documento eu vou ter que direcioná-lo a uma delegacia para que ele faça a sua identificação se for menor de idade se for uma criança eu vou ter que acionar o Conselho Tutelar para direcionar chamar os pais então são questionamentos que estão agora e é importante frisar que essa obrigatoriedade originária para digamos punir pedestres e ciclistas é dos órgãos municipais em Belém nós temos o CEMOB em Ananideua nós temos o CEMUTRAN então cada município gestor do trânsito é que vai fiscalizar pedestres e ciclistas uma pesquisa de perfil realizada pelo DETRAN com ciclistas de Belém e Ananideua revelou que o desrespeito é o que mais os prejudica nas vias públicas muitos ciclistas ainda desconhecem a nova resolução e reclamam por não ter espaço nas ruas só escutei falo alguma coisa na mídia mas detalhes eu não sei mas o que você acha dessa medida? eu acho um absurdo tem coisa mais importante para fazer do que estar aplicando em multa e às vezes tem muita gente que trafega usando a bike para ir para o trabalho então tem coisa mais importante para o governo fazer do que estar aplicando multa em ciclistas o valor pode variar para pedestres que atravessarem a rua em local indevido a multa pode chegar a R$ 44,19 e para ciclistas a multa ultrapassa R$ 130 o código de trânsito estabelece que para o pedestre a infração é de R$ 44 já para o ciclista a desobediência das normas de trânsito é de R$ 130 aproximadamente para Maico da Silva que utiliza a bicicleta como meio de transporte a medida não agrada deveria ter faixa ciclista para eles poderem aplicar as leis deveria ter faixa ciclista em todo canto e respeitar porque eu não vi nenhuma faixa ciclista com um carro em cima aqui não tem carro porque não pode mas se a faixa fosse ali os carros estavam em cima agora da faixa é como é que eles vão aplicar a lei sendo que está tudo anormal tem que legalizar tudinho equipes da Secretaria de Saúde do Pará realizarão a vacinação antirrábica para cães e gatos no município de Paragominas no sudeste do estado a programação faz parte da campanha nacional antirrábica e a meta é imunizar cerca de 600 mil animais em Paragominas neste sábado será o dia D da campanha que vai vacinar cães e gatos e a meta da CESPA para o município é imunizar cerca de 19 mil animais contra a raiva as doses da vacina estarão disponíveis em 11 postos de saúde 6 escolas da rede municipal e outros 3 pontos estratégicos como o Lago Verde essa é uma oportunidade dos donos dos animais levarem seus animais para realizar essa imunização o dia D começa a partir das 7 da manhã e vai até as 17 horas e hoje você confere as informações de uma equipe de professores para o último dia de avaliação do Enem Olá, tudo bem? Galera antenado na TV Nazaré diga para a prova de química no domingo professor Davidson de química estou dando uma dica de separação de misturas cuidado com as misturas homogêneas e heterogêneas as misturas homogêneas devem fazer um aquecimento portanto você pode usar uma destilação simples ou fracionada as heterogêneas apenas uma separação por fases essa foi a dica para a tua prova no domingo de química Alô, futuros universitários eu sou o professor de física Maurício Dantas você paraense que vai se submeter neste final de semana ao exame nacional do ensino médio lá vai a minha dica habilidade número 1 reconhecer propriedades ou características dos fenômenos ondulatórios dá uma revisada lá então na reflexão na refração na difração na interferência e na polarização essa é a minha dica para você futuro calouro Fala galera aqui é o professor Wagner Souto de biologia e tem mais uma dica aí para vocês quando se fala de sistema digestório nós temos três órgãos importantes para a digestão a boca que vai digerir o carboidrato principalmente o amido o estômago que vai iniciar a digestão das proteínas por uma enzima chamada pepsina e o intestino delgado que vai digerir todos os alimentos principalmente lipídios e todos os outros tá beleza? então falou em amido que é carboidrato é na boca proteína inicia sua digestão no estômago e lipídio e outras substâncias no intestino delgado fica a dica aí para o Enem um abraço Olá galera eu sou o professor Edson Lobo de Matemática e para você que vai fazer a prova do Enem domingo não esqueça de dar uma relembrada nas transformações de unidades de medidas por exemplo unidade de comprimento quilômetro quitômetro decâmetro metro decímetro centímetro e milímetro certo? quando eu vou trabalhar com área essas unidades vão ao quadrado e quando é volume elas vão ao cubo não esqueça também que um decímetro cúbico equivale a um litro e um centímetro cúbico equivale a um mililitro tá ok? essa é a dica para o Enem até a próxima gente somos a equipe Bio e estamos aqui para dar uma dica para o Enem diz aí Rosival é galera biotecnologia é um tema sempre recorrente muito marcante lembrar a respeito dos organismos transgênicos os benefícios e os malefícios lembra que a gente pode ter coisas boas e ruins sobre isso aí não esquece da técnica do DNA recombinante né o cara justamente para você fazer essa técnica você não pode esquecer das quatro bases nitrogenadas da adenina da guanina da timina da citosina que quando você faz o corte você faz esse mamuseio do DNA você está fazendo a biotecnologia vale muito bem outro tema também muito relacionado a energia é a mitocôndria né gente lembra que a mitocôndria vai precisar de oxigênio e de glicose vão rolar de ciclo de Krebs caderno respiratório com produção final de ATP adenosina trifosfato molécula altamente energética e por falar em energia nós somos da equipe Milho e agora você vai acompanhar a nossa agenda cultural para este final de semana neste sábado o mercado de São Braz recebe a sexta edição da virada cultural a programação começa a partir das 16 horas e é uma homenagem ao mestre Laurentino terá shows de bandas como Afros Lauvaiti Penoso Gangue do Eletro Crio das Minas e muito mais tudo de graça está rolando na Casa das Artes o primeiro festival do filme etnográfico do Pará a programação conta com mostra competitiva mostras paralelas oficinas e debates hoje e amanhã na Casa das Artes a partir das 15 horas a entrada é franca a cerâmica fabricada em Coaraci é a inspiração do espetáculo Ver Paracuri a peça está em cartaz no Espaço Cultural Sinha Pureza bairro da Cidade Velha tem apresentação hoje e amanhã a partir das 20 horas os ingressos podem ser adquiridos no local o nosso bate-papo musical de hoje é com a jovem cantora e compositora Bruna Magalhães este ano ela lançou seu primeiro álbum Tudo Pra Mim com faixas exclusivas e autorais ela conversou com Priscila Pinheiro no bate-papo musical de hoje nós vamos conhecer o trabalho de Bruna Magalhães a Bruna é cantora compositora e iniciou a carreira aos 13 anos com a introdução ao violão em 2015 ela iniciou a produção do primeiro CD que foi lançado este ano Bruna muito obrigada pela sua participação conta um pouquinho pra gente sobre o primeiro álbum que você lançou eu que agradeço estar participando do programa aqui da TV Nazaré e a gravação do primeiro disco teve muita ajuda do Davi Amorim ele que foi o diretor musical tem uma bagagem enorme o Davi já tocou com ele a Sofia Fafá de Belém Nilson Chaves inclusive no disco tem uma participação do Nilson Chaves ele canta uma música comigo da minha autoria e foi um processo bem legal assim porque eu não tinha muita experiência e o Davi uma experiência absurda assim em gravação de disco então eu entreguei as minhas músicas pra ele pra ele montar o arranjo e combinar com os outros músicos do que seria feito no estúdio e deu tudo certo graças a Deus Deus deu tudo certo meu coração me fez até fugir sem direção pra um lugar bem longe daqui mesmo sem saber você me fez sorrir e sem você virei um eco fundo e incapaz de dizer um adeus o seu álbum ele tem 10 faixas conta um pouquinho pra gente como foi esse trabalho bom tem 10 faixas 7 das faixas são minhas as 3 tem uma que é do Davi Amorim que ele me deu de presente outra é do Dila Gomes e tem uma que é uma parceria minha com uma amiga minha que se chama Luísa Helena ela é compositora e foi um trabalho muito lindo mesmo as músicas tem uma cara assim bem jovial mas também leva do MPB das influências que eu tenho da música e é isso tá muito legal o CD deixa o mais difícil que seja mesmo que não aconteça foi para ou vem de nós dois lembra por mais que eu já não te veja peço que você escreva suas memórias pra mim a Bruna ela é muito jovem mas ela já começou a participar de vários shows Bruna conta um pouco pra gente sobre esses shows como foi sua iniciação aos palcos sim a primeira vez que eu subi num palco foi no show do dia dos namorados da Simone Almeida que ela fez e ela me chamou pra participar o Davi tava tocando nesse show e ele falou ai Simone seria legal se a Bruna cantasse porque tem uma música legal que combina muito com a voz dela aí ela ah bora Davi chama ela aí eu fui me apresentei tava nervosa no dia aí nesse show eu conheci o Henrique Sena que também é um cantor daqui de Belém e ele me convidou pra participar do show dele que foi logo em seguida foi no mês seguinte se eu não me engano e aí eu cantei uma música com ele e foi muito lindo foi muito legal eu fui ganhando assim aos poucos experiência com palco dinâmica de falar com a plateia e assim eu ganhei experiência pro meu show até foi em janeiro deste ano se você quiser encontrar a Bruna Magalhães basta procurar aonde? tem a minha página no Facebook Bruna Magalhães ou no Instagram Bruna Magalhães Música e também tem os telefones para contato 98469-6698 ou 98273-3045 Bruna, a gente agradece imensamente a sua participação as suas músicas e a gente deseja sorte nos seus próximos shows nas suas próximas composições muito obrigada muito obrigada pelo espaço TV Nazaré e agora eu vou cantar mais uma aqui pra vocês o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui muito obrigada pela sua audiência a gente volta na segunda-feira até lá